E aí galera, beleza? Estamos aqui, RetroGamer BR90 na área novamente com Resident Evil Umbrella Chronicles. A participação da Umbrella Chronicles. Vamos lá, esse é o jogo do Wii. Estamos jogando diretamente do Wii, é lógico, gosta que eu controlei, olha, o dela é maior, o dela é maior que meu. Resident Evil Umbrella Chronicles, Chronicles da Umbrella, isso aqui a gente atira na tela, é diferente, dá pra jogar de dores, fica mais fácil pra gente... Fica mais fácil pra gente conseguir avançar no jogo, só que pra conseguir as conquistas fica mais difícil. Vamos começar aqui desde o começo, mostrar a história do trem, começa no Resident Evil Zero. Tem a do zero, do um, não lembro se tem do dois, tem do três. Tem que escolher o seu. Ae, vamos jogar bem light aqui, nós já terminamos o jogo, vamos começar novamente, a gente não sei, estou começando normal, a gente não sei, mas é a primeira fase, você manda ver. A gente escolhe a nossa arma no começo, você não escolhe nada, é eu primeiro. Verdade. A gente já tá com todas as armas, todas ocupadas, mas no começo a gente começa só a cor doze e qualquer tremeadora. Eu não posso levar a magma, tu já faz. A gente pode ver que estou de magma? Tem, não sei. Dá até porque você levar o lança-granada e o foguete ali, mas é um tiro, é três tiros. Não pode errar, pegou aquele ali. Tem uma sombra, é um tiro. Tem, tem, tem. Tem uma sombra. Entendido. Tem! Ecliptic Express, a special forces unit sent to investigate the area, reported an emergency, but the announcement was suddenly cut off and followed only by silence. And to the STARS unit member, Rebecca Chambers. Umbrella has been at the center of my plans for a long time, but the train incident proved from the beginning of the end. STARS here. Is anybody there? STARS here. STARS here. Is anybody there? Bravo, please. Keep the bravo. Leecher. Let's go. Superfinger. Você é o prisioneiro escapado, Billy Coen. Aparentemente, vamos lá. Vamos lá, vamos começar nossa jogatina aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não tem ninguém aqui. Me engança. Nunca vi ninguém como isso. É um dia tão saudável Meu nome não dai Não sei se viu Essa é a voce que for mal Ah, eu vou ali Olha que legal live Não me chame a minha frente Eu não estou dizendo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um. Vamos lá. Vamos lá. Mais de um? Não tem mais de mim. Mais de 3x. Se quiser. Você sabe quem pega no índio, né? É, Pedro. E tu enchendo a bolsa pra ter. Não dá, né? Mas tu consegue passar pra mim? Não dá pra mim. Você tá gravando hoje? É. É. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. É. 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 Volta! Opa! Eu amo o limite! E como você chegou aqui? Eu estava sendo transportado por um antigo monstros. É o que você achou. Então você achou que era a chance ideal de escapar, hein? Bem, não por conta de minha vista. Eu só saí de sua cabeça lá. Você ainda quer me arrestar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Está ok? Estreza, que é a rua de estreza! Aaaaaaah! O que é isso? É uma estrelação, né? É uma estrelação, né? Atenção! Esse é o Dr. Marcus É uma estrelação, né? União! União! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, não! Isso aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós vamos lá! Vamos lá. 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 O exceção, o exceção. Temos a direita. O exceção está no caminho. O exceção está no caminho. É. É. Passaram essa sala, eles estavam no mesmo tempo. Como é que fizeram? Foi mesmo? Será que fizeram? Nossa senhora foi, que vem! O que? O que? Eu não consegui. O que? Nós conseguimos sair. Você está bem, Rebeca? Sim... Algo está chegando! Agora, agora, agora... Batman? Enemies! O que? 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 É isso aí galera! Acabamos de receive na segunda parte. Vamos encerrar o vídeo por aqui por aqui porque já acabou nossa memória. Vii... Falou galera! Se inscreve no canal você que não é inscrito, dá a Like nos vídeos e até a próxima! Tchau, tchau.